E agora a gente mostra pra você mais uma pesquisa de intenção de votos que foi realizada na cidade de Antonina. A atual vice-prefeita, candidata agora a prefeita pela situação lá na cidade, a Rosane Ozaki, aparece como preferida na opinião dos eleitores. A primeira pergunta, feita de forma espontânea, foi Se a eleição para prefeito ou prefeita de Antonina fosse hoje, em quem você votaria? 37% dos eleitores disseram que votariam na Rosane Ozaki, 25,1% votariam na Mônica, 4,5% no Jefferson Fonseca, 1,8% dos eleitores disseram que votariam no professor Davi Couto, 0,4% em outros, 3,6% votariam nulo ou branco, e 27,6% disseram que não sabem ou não opinaram sobre a questão. A segunda pergunta, feita de forma estimulada, foi Se a eleição para prefeito fosse hoje, sendo estes os candidatos, em quem você votaria? 47,1% dos entrevistados disseram que votariam na Rosane Ozaki, 32,7% votariam na Mônica, 6,5% votariam no Jefferson Fonseca, 3,1% votariam no professor Davi Couto, 2% dos eleitores votariam nulo ou branco, 2% estão indecisos ou não souberam responder a questão, e 6,5% não opinaram. A terceira pergunta mediu o nível de rejeição dos candidatos, questionando aos eleitores em quem eles jamais votariam. 39% disseram que não votariam no Jefferson Fonseca, 39% no professor Davi Couto, 34,5% na Mônica, 25,3% na Rosane Ozaki, 7% disseram que não há rejeição pelos candidatos, e 5,6% disseram que não sabem ou não opinaram. Muito bem, a pesquisa foi realizada pelo Instituto Opinião, encomendada pelo JB, o jornal JB Eleitoral. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 07839-2024. Nessa pesquisa foram ouvidos 500 eleitores lá na cidade entre os dias 26 e 28 de setembro. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erros é de 4,3 pontos para mais ou para menos.